Hoje o nosso convidado aqui no estúdio vai falar sobre turismo no primeiro trimestre de 2017. A Azul Viagens cresceu 24% em receita. Nos primeiros meses do ano foram mais de 90 mil emissões de diversos produtos oferecidos pela marca. A companhia investiu na expansão da rede de lojas e atualmente tem 34 pontos físicos pelo Brasil. Hoje aqui no Foque Gestão vamos receber o diretor da Azul Viagens, Marcelo Bento. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Foque Gestão. Obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui com você. Marcelo, a Azul Viagens cresceu 24% no primeiro trimestre deste ano. Em comparação ao ano passado, o que atribui esse crescimento, sobretudo em um momento de crise como este? A Azul Viagens faz parte do Grupo Azul e está ligada a Companhia Aérea Azul. Então, obviamente, quando a Azul expande as suas atividades, a Azul Viagens também tem oportunidades de se expandir. Nós já temos mais de cinco anos de vida e vimos todos os anos investindo em melhoria dos serviços, em contratação de mais hotéis, em revisão do nosso site. Então, isso tudo é um trabalho, é um resultado de um trabalho que vem se acumulando já ao longo dos anos. E, especialmente, toda crise traz oportunidades também. Com a crise, alguns dos nossos concorrentes também tiveram dificuldades e isso foi uma oportunidade para a gente investir mais e identificar a oportunidade de crescimento que nós aproveitamos. Se você pudesse destacar um desses itens que mais contribuiu para esse crescimento, qual você diria? Eu diria que, de verdade, a consolidação da Azul Linhas Aéreas e o crescimento dela nos trouxe oportunidades inegáveis, tanto no mercado doméstico, de turismo doméstico dentro do Brasil, como internacional. Como é sabido, Sullivan Azul já voa para os Estados Unidos e para a Europa regularmente há mais de dois anos e isso abriu novas fronteiras para nós como operadora de turismo do grupo. Marcelo, a gente sabe que muita gente sonha em viajar para fora do país. Leva-se isso em consideração? O que você acredita que a pessoa deve observar na hora de fechar um pacote de viagem? Primeiro, pesquisar bastante, porque tanto a escolha do destino, do número de dias que ela quer ficar, são questões muito pessoais de cada um, então é importante a pessoa se informar, procurar as agências de viagem. A Azul Viagem opera com mais de 3 mil agências de viagem no Brasil, para que elas possam orientar quanto custo aproximado, melhor época do ano, clima. Cada um tem necessidades muito específicas, então tudo começa na questão da informação e procurar um profissional qualificado faz toda a diferença. As viagens dentro do Brasil, elas representaram cerca de 80% do volume total de vendas da Azul Viagens no ano passado. Você atribui esse resultado também à crise? Em parte sim, porque evidentemente com a escalada do dólar, ou mesmo a incerteza com relação à cotação do dólar, muitas pessoas preferiram viajar mais pelo Brasil, em vez de ir ao exterior, sem dúvida. Mas também o turismo brasileiro vem se sofisticando, vem aumentando o número de produtos, a gama de produtos diferentes. Então isso também traz o desejo de algumas pessoas, que mesmo que já tenham conhecido algum destino, de conhecer novos equipamentos turísticos, novos resorts, etc. Dentro do Brasil, a Azul tem algum dado sobre o local mais visitado pelos brasileiros? É inegavelmente, incontestavelmente, na nossa estrutura, Porto Seguro. Porto Seguro. Eu diria que para a maioria das empresas operadoras de turismo, Porto Seguro é sem dúvida o destino número um no país, com um distante segundo lugar, normalmente. Como é que vocês definem novas rotas de pacotes? Claro que eu acredito que o destino já deve fazer parte da Azul, mas como é que vocês chegam à conclusão de definir um novo pacote? Em primeiro lugar, a demanda. O consumidor, na verdade, é que nos dirige. Então tem que haver uma demanda específica, mas também a oferta de novos produtos. No Brasil, todo dia surgem novas coisas, novos destinos, novos hotéis, novos passeios e mesmo novas tendências. Tem hoje uma tendência muito comum das pessoas tentarem usufruir um pouco mais da vida da cidade e não só fazer aquele famoso city tour, mas tentar fazer passeios a pé, que não necessariamente são com guia, fazer algumas atividades culturais que são próprias de quem até já vive, de quem vive na cidade. Então isso é uma tendência também. Também nós pesquisamos bastante e tentamos montar alguns roteiros que sejam novidade. Hoje no Brasil se explora muito pouco a questão de roteiros integrados. É muito comum a pessoa vai para uma cidade, fica uma semana, fica alguns dias, mas não conhece muito a região no entorno. Então a gente tem tentado investir em alguns produtos novos nesse sentido. O que seriam roteiros integrados, Marcelo? Explica um pouco para nós. São roteiros que te permitem conhecer uma região ou algumas cidades dentro de uma região. Então, por exemplo, a gente está pesquisando alguns roteiros na região norte, porque a região norte é longe. Então o custo de passagem acaba sendo mais caro, o tempo de deslocamento é maior também. Então dificilmente alguém vai à região norte para ficar apenas na cidade de Manaus alguns dias. Então, idealmente, é interessante conhecer algumas outras cidades relativamente próximas, porque as cidades na região norte são longas, como Santarém, no Pará, que tem uma praia de rio lindíssima, que é o Terra do Chão, conhecida mais pelos estrangeiros que pelos brasileiros. Conhecer algumas coisas no entorno de Manaus também que são pouco visitadas. E possivelmente estendendo até Belém, que também oferece hoje um turismo gastronômico de primeiríssima qualidade e que vem chamando muita atenção. Marcelo, que tipo de treinamento são feitos na empresa, principalmente voltando o pessoal da área de vendas? Muito treinamento sobre destino. Nós contamos, de fato, com a parceria dos destinos que nós trabalhamos, dos equipamentos hoteleiros e mesmo dos receptivos, para treinar o nosso pessoal de linha de frente, tanto de call center como das nossas lojas. Mas também nós utilizamos web trainings, fazemos algumas viagens de familiarização com os agentes de viagem que vendem a Azul. A viagem de familiarização não é uma viagem de lazer, é uma viagem técnica, onde os agentes vão conhecer efetivamente os passeios que o turista faz, sim, mas também visitar hotéis, conhecer a oferta turística daquele lugar. Vamos continuar a nossa entrevista daqui a pouco. Marcelo, vamos fazer um rápido intervalo e já continuamos esse bate-papo. E você não saia daí. Já já voltamos com o diretor da Azul Viagens, Marcelo Bento. É rapidinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. No bloco anterior, o nosso convidado de hoje, o diretor da Azul Viagens, Marcelo Bento, falou sobre o crescimento da empresa e os destinos mais procurados no Brasil. Agora, eu quero perguntar. Marcelo, como é que vocês atuam para reter talentos na Azul Viagens? Reter talentos é sempre uma questão difícil, né? O nosso crescimento nos ajuda, de verdade. Quando você tem oportunidade de carreira para as pessoas, é mais fácil reter talentos. Mas o principal é o investimento em treinamento, de fato. Então, como eu mencionei no bloco anterior, nós sempre promovemos treinamento sobre os nossos produtos, incluindo viagens de familiarização, etc. E isso ajuda a reter esses talentos. Marcelo, eu imagino que vocês trazem alguma experiência de fora para a Azul Viagens. O que você poderia destacar para o nosso telespectador como ponto mais relevante que vocês trazem da experiência de fora? Na verdade, o Brasil tem um mercado de operação turística muito desenvolvido. O que nós trouxemos de fora recentemente foi o nosso sistema principal. O sistema para um operador turístico é quase como se fosse o coração e os pulmões dele. Então, nós adotamos um novo sistema no início desse ano. Esse sistema permite que a gente trabalhe muito online. Ou seja, as confirmações são imediatas. Quando é feita uma compra no nosso site, o hotel ou o provedor do serviço fica sabendo quase que imediatamente. E as confirmações são todas imediatas e o voucher sai na hora. Então, assim, ninguém tem que ficar esperando receber um voucher depois ou receber uma confirmação posterior, salvo pouquíssimas exceções. Então, acho que isso é o principal que a gente pode dizer que a gente trouxe de inovação e tecnologia recentemente. Vocês trabalham também com política de incentivo aos melhores vendedores? Como é que isso funciona? Nós temos tanto um plano de comissionamento escalonável, dependendo do volume de vendas, como também uma parceria com o programa de milhagem da Azul, linhas aéreas, que é o TudoAzul, onde nós damos milhas para os agentes de viagem que mais vendem a nossa empresa. Para o cliente especificamente, o cliente direto, ele também pode acumular milhas no TudoAzul quando viaja conosco, quando compra um pacote com a Azul Viagens. Marcelo, nós comentamos no bloco anterior que a Azul cresceu 24% este ano comparado ao ano passado. Qual o planejamento da empresa para o próximo verão em termos de investimento? Nós estamos planejando para o próximo verão cerca de 40 voos por semana, exclusivamente dedicados a pacotes turísticos, o que é um crescimento significativo em relação à última temporada. Esses voos, obviamente, eles garantem espaço para os nossos pacotes, para os destinos mais demandados pelos nossos clientes. Então, isso faz com que a gente tanto possa planejar melhor, oferecer melhores condições, melhores preços, como mesmo ter os assentos disponíveis para poder oferecer ao nosso público. Também nós fizemos um grande número de bloqueios em voos regulares para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente para os Estados Unidos, onde em janeiro tem uma grande demanda e que agora a gente pode contar com saídas da Azul Linhas Aéreas de São Paulo, de Viracopos, de Recife, de Belém e de Belo Horizonte. Então, tem muita variedade de voos para quem mora fora de São Paulo, inclusive voos diretos para Orlando ou para Fort Lauderdale. Marcelo, a economia começou uma leve recuperação este ano, após três anos de recessão. O que vocês esperam na área de vocês para 2018? A nossa área, o turismo, é extremamente sensível às flutuações da economia. Evidentemente que viagens é uma das primeiras coisas que as pessoas cortam quando se vêem apertadas no orçamento. Então, qualquer folga na economia, qualquer recuperação, tem um grande impacto para nós. Então, 2018 pode ser um ano extremamente positivo para nós, tanto por essa retomada econômica, como mesmo pela possibilidade das pessoas fazerem as viagens que elas deixaram de fazer nos últimos dois, três anos, de atender uma demanda, de certa forma, reprimida. Marcelo, a gente sabe que o brasileiro é reconhecido como um povo muito hospitaleiro. O país tem praias, paisagens deslumbrantes. Enquanto o Brasil recebeu no ano passado 6,6 milhões de turistas, o que foi um recorde, a França, que lidera o ranking, recebe cerca de 84 milhões de pessoas. Por qual razão você acha que o Brasil não está entre os 25 países que recebem maior número de turistas no mundo? Tem uma série de razões para isso. A primeira é que, de verdade, nós somos longe dos principais centros emissores do mundo. A Europa tem à sua disposição praias do mundo inteiro em voos de 8 horas de distância e o Brasil é mais uma delas. E os Estados Unidos contam com o Caribe e com o Havaí, que estão mais próximos do que nós. Mas isso não é desculpa, de verdade. A questão é que o Brasil, historicamente, investe pouquíssimo no turismo, tanto na estruturação de produtos, como mesmo nas nossas cidades, porque o turista usufrui da estrutura das cidades. Se as cidades não têm estrutura turística, ou têm uma estrutura turística deficiente, acaba que isso não atrai a quantidade de gente que poderia e deveria. E, por último, a promoção. A promoção turística brasileira é altamente incipiente. Nós não gastamos nada, nada mesmo, com marketing turístico para atrair essas pessoas que podem vir dos principais centros emissores do mundo. O que você observa que hoje o turista mais procura na hora de fazer uma viagem? O turista brasileiro tem uma característica que é, quando ele busca o turismo interno, principalmente, ele busca a praia. Mas, em grande parte, também, porque os outros destinos que podem oferecer grandes atrativos e que não estão localizados no litoral, têm deficiências estruturais e precisam ser melhor desenvolvidos. Nós temos casos aqui no Brasil, como Gramado, como Bonito, mesmo como Camboriú, em Santa Catarina, que está além de praias, mas têm outros atrativos, como parques temáticos, etc., que conseguiram quebrar essa barreira de viagem exclusivamente para ir à praia. Então, é muito uma questão de investimento em equipamentos, em promoção, em estruturação. O Brasil tem parques nacionais lindíssimos que não são explorados. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, os parques nacionais são grandes destinos turísticos. E aqui, praticamente, nenhum, além de Iguaçu, Fernando de Noronha e da Flórida da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem grandes quantidades de visitantes. Além disso, no exterior, o brasileiro busca, vamos dizer, muitos destinos tradicionais. Conhecer mesmo os grandes destinos da Europa, a Flórida, sempre. A Flórida é um destino de recorrência, ou seja, as pessoas vão mais de uma vez, cada vez mais. E o brasileiro tem buscado muito cruzeiros também. Os cruzeiros têm se sofisticado, têm oferecido produtos tanto para casais como para famílias. E é uma opção muito apreciada porque o preço é fechado desde o início. Então, você sabe quanto você vai gastar, incluindo alimentação, entretenimento, tudo. Então, é uma viagem muito previsível, nesse sentido econômico, e muito prazerosa. Quem já fez um grande cruzeiro pode atestar que é realmente uma coisa inesquecível. Marcelo, muito obrigado pela entrevista e por aceitar o nosso convite em participar do Foque em Gestão. Eu que agradeço a oportunidade.